Olha aí pessoal, quarta-feira 25 de janeiro de 2022, 22 não, 23, é 23, não se engane não, é 23, é isso mesmo, 23. Olha só, estamos aqui no açude, açude novo, sítio São Romão, Moró, Ceará. De ontem para hoje, 90 milímetros de chuva aqui no sítio São Romão, o açude aqui mais uma vez transbordou aqui com muita água, desceu lá para o açude velho, na parte de baixo aqui do São Romão, que vai em seguida desce aí para o açude Lima Campos. Está recebendo bastante água, vindo também do riacho do Marico, está com uma cheia boa. E a gente vai registrando aqui para vocês, esse espetáculo aí da natureza, né? Com essa queda d'água aqui maravilhosa. Você que me segue aí no meu canal, Guasso Cecim, G.R. Lima. Você que segue lá no Instagram da Guasso C.F.M., tá bom? Dá uma passadinha lá, segue também. E esse é o espetáculo da natureza, Festa das Águas. Porque o bom da vida é ser feliz. Olha aí. É show, Papai do Céu. Águas que descem aí rumo ao açude Lima Campos. Abraço, compartilha, compartilha, passa o vídeo para frente, compartilha, legada.